Olá, meus queridos filósofos. Hoje vamos falar de Thomas Hobbes, um importante filósofo inglês que nasceu em 1588 e morreu em 1679. Hobbes é considerado o criador do contratualismo, a teoria do contrato social, e também um importante empirista inglês. Sua mãe deu à luz prematuramente devido à chegada da invencível armada, que é a esquadra espanhola que invadiu a Inglaterra. E na sua autobiografia, Hobbes disse, eu nasci com um irmão gêmeo, o medo. Desde cedo, ele aprendeu latim e grego, e com 15 anos, ele traduziu a obra Medea, de Eurípides, do grego para o latim. Ele estudou em Oxford e foi preceptor de famílias ricas. Ele fez várias viagens para o continente, e na sua terceira viagem, ele conheceu Galileu e padre Mercene, que era o preceptor de Descartes. Durante a ditadura de Cromwell, ele se exilou em Paris, e nesse período ele foi preceptor de Carlos Stuart, o rei Carlos II. Descartes é um autor mecanicista e defensor de uma razão instrumental. Para ele, a filosofia era a ciência do movimento dos corpos. Portanto, ele parte desse materialismo, e ele tem como modelo tanto a geometria de Euclides como a física newtoniana. Ele nega tanto a liberdade como valores absolutos, e ao negar a liberdade, ele diz que a liberdade nada mais é do que a ausência de oposições. Ele parte, então, desse conceito de liberdade a partir da lei da inércia. Ele também é um importante filósofo empirista e nominalista. Pelo seu empirismo, diz ele que o conhecimento surge a partir das experiências. E pelo seu nominalismo, ele destaca que todos os nomes, os conceitos utilizados pelos seres humanos, não passam de conceitos artificiais e não universais. Ele também é o criador da teoria do contrato social. A pergunta que podemos fazer é a seguinte, de onde vem a justiça? Ele não parte de Deus como fonte da justiça, ele não parte de fatos morais ou objetivos, e ele não parte da ideia de que as pessoas são altruístas. Não partindo de Deus ou de fatos morais ou objetivos ou mesmo do altruísmo, o que é a justiça? Para ele, é a solução de um problema prático que surge para os seres humanos interessados em si mesmos. E como seria se amanhã, de manhã, você acordasse e descobrisse que, por causa de uma grande catástrofe, o governo entrou em colapso e não há mais leis, nem polícia e nem tribunal? Eis o estado de natureza de Thomas Hobbes, porque seria uma desordem total, seria uma catástrofe total, seria um caos total. Portanto, o contrato social para Hobbes é um conjunto de regras que ditam como as pessoas devem tratar umas às outras, e as pessoas racionais irão aceitar essas regras, pois há benefício mútuo na aceitação delas. Claro que há certas situações que seria melhor não aceitar as regras. Quais são essas exceções? A primeira exceção é quando não há reciprocidade, é quando o outro não aceita as regras, portanto eu também não preciso aceitá-las e ser cooperativo com o outro. E uma segunda situação que eu não preciso aceitar as regras, é quando o estado ou alguém exige que eu tire a minha própria vida para salvar a vida do outro. Tanto no primeiro caso, quando não há reciprocidade, como no segundo caso, quando há uma exigência extrema, eu não preciso aceitar essas regras do contrato social. Mas, de modo geral, é interessante, para o meu favor, aceitar as regras e cooperar com elas, pois todos irão cooperar e aí eu estarei sendo beneficiado pela coletividade. Como sabemos, o contratualismo defende que o estado civil político surgiu por meio de um contrato social, de uma saída de um estado de natureza. Então nós temos, num primeiro momento, o estado de natureza, num segundo o contrato social e num terceiro o estado civil político. O que Hobbes entende por estado de natureza, contrato e estado civil político? O estado de natureza, para ele, é um estado de guerra permanente. É o estado onde o homem é lobo do homem, homo homini lupus. É o estado onde não há propriedade, há apenas posse. O medo é difuso, pois eu tenho medo de todos. E aqui também a liberdade é máxima. O contrato social é firmado para o surgimento do estado civil político. E o grande objetivo do contrato social é garantir o direito natural da vida e a conservação da vida. E o estado civil político é o estado onde o governo é representado pelo Leviatã, que é uma forma de estado absolutista, que pode ser de apenas um homem ou de uma assembleia. Nesse estado civil político, a liberdade é mínima, diferente do estado de natureza, onde a liberdade era máxima. No estado civil político, há propriedade. No estado de natureza, existia apenas posse. E no estado civil político, o medo é concentrado na figura do estado. Já no estado de natureza, o medo era difuso. Em sua época, a teoria vigente de justificação do absolutismo era a teoria do direito divino, que dizia que os reis eram reis porque Deus tinha dado a eles, no seu nascimento, o direito de governar. Hobbes justifica o absolutismo não mais a partir da vontade de Deus, mas a partir do contrato social, a partir da vontade do povo. E tanto o liberalismo como a democracia moderna e contemporânea têm as suas bases no seu contratualismo. No contratualismo de Thomas Hobbes, que apesar de ser um absolutista, por meio da sua teoria filosófica, ele vai mostrar todo o suporte do que mais tarde será o liberalismo. O que orienta o homem no estado de natureza não é a maldade. O homem no estado de natureza não é alguém que sai matando todo mundo, mas é alguém que tem medo. Então, a palavra-chave do estado de natureza de Thomas Hobbes é medo. Em uma de suas passagens, ele diz Pactos sem espada não passam de palavras. Por isso que nós precisamos do estado forte, um estado representado aqui pela espada, que vai garantir esta paz. Este grande fim, essa grande finalidade do estado, que é a paz. Que é a conservação do direito natural da vida. Ele, obviamente, ao criar o contratualismo, está aqui refutando a teoria aristotélica, a teoria do estado orgânico, a teoria do impulso associativo. Para Aristóteles, o ser humano é um ser de polis, é um ser político por natureza. Para Hobbes, o ser humano, naturalmente, está num estado de natureza, num estado pré-político. E a polis, a política, surge a partir de um contrato social. Portanto, a política, para Hobbes e para os contratualistas, é algo artificial, é algo criado pelo ser humano, por uma necessidade. Diferente da visão de Aristóteles, que é a visão dos gregos e dos medievais, e também diferente da visão de Hegel, que é um autor do século XVIII para o século XIX. Hegel vai voltar para a teoria aristotélica e vai defender a teoria do impulso associativo. E, assim, irá criticar toda a vertente contratualista, que surge com Hobbes, e depois se desenvolve com John Locke, com Rousseau, com Kant e outros autores importantes do período moderno. Finalizo citando um trecho da obra História da Filosofia, de Reale e Anticere, quando eles comentam sobre a filosofia de Thomas Hobbes. Dizem eles, para Hobbes, na base da sociedade e do Estado, há dois pressupostos. Primeiro, o bem relativo originário, isto é, a vida e a sua conservação, daí o egoísmo. E segundo, a justiça, que é uma convenção estabelecida pelos homens e cognoscível de modo perfeito, e a priori, daí o convencionalismo. Nesse sentido, a concepção política de Hobbes constitui a inversão mais radical da clássica posição aristotélica, segundo a qual o homem é um animal político. Hobbes considera, ao contrário, o homem como um átomo de egoísmo, razão pela qual nenhum homem está ligado aos outros homens por consenso espontâneo. A condição em que todos os homens naturalmente se encontram é de guerra de todos contra todos. O homem arrisca-se, deste modo, a perder o bem primário, que é a vida, e pode sair desta situação fazendo apelo a dois elementos fundamentais. A. O instinto de evitar a guerra contínua e de providenciar aquilo que é necessário para a subsistência. E B. A razão no sentido de instrumento apto a satisfazer os instintos de fundo. No Leviatã, Hobbes elenca 19 leis naturais, das quais as mais importantes são as três primeiras. Primeiro, procurar a paz e alcançá-la, defendendo-se com todos os meios possíveis. Segundo, renunciar ao direito sobretudo, quando também os outros renunciam. E terceiro, respeitar os pactos estipulados, isto é, ser justo. Hobbes é um autor contratualista e justnaturalista. Ele defende que o Estado civil político surge por meio de um contrato social, e ele defende que há certas leis naturais, há certos direitos naturais. E o principal, o direito base, para todos, é o direito da vida e a conservação da vida. Até mais.